Galera, galera, eu tenho alguns vídeos raros aqui, eu tenho uns três vídeos ainda do Cremozinho e a Elisa Sanches que eu gravei do meu outro celular, eu tenho dois celulares e esse era um dos vídeos aqui com o Livinho, mano, tem algum vídeo do Livinho também atirando que eu iria postar, então é vídeo raro, tá ligado? Deixa o like, Mansão 3M, Livinho tá com a gente também, deu uma sumida, vou mandar uma mensagem pra ele aí pra ver o que que tá acontecendo, tamo junto, manda uma mensagem pro Livinho e fala, Livinho, bora treinar, bora meter marcha, tamo junto, Satisfação, tá tudo, deixa eu fechar aqui, ó, marcha, que hora são aí, rapaziada? Na hora. Hã? Na hora. Que hora são? Minha noite e quarenta e seis. Minha noite e quarenta e seis. Até uma hora. Os caras tão treinando aí, ó, pega a visão, ó. Os caras querem mostrar uma música pra vocês aí, rapaziada? Os caras querem montar uma música aí, rapaziada? Dá pra você ouvir ali? Quem vai puxar o bond aí, rapaziada? Qual que é a história dessa música aí? É um louvor, né, que nós fizemos, totalmente diferente do que a sociedade tá acostumada com o funk aí, legal? Uma coisa pra nós mostrar, né, que o funk, a Mansão, muitos os veem de outra forma, com outros olhares pra nós, entendeu? E não, nós também cremos muito em Deus, nós temos muita fé em Deus e nós quisemos fazer essa pressão aí, esse louvor aí, é salvar muitas vidas aí, no mundo aí que tá precisando muito da presença de Deus, né, na nossa vida. A gente fez essa atenção aí, esse louvor lindo aí. A gente nasceu e nós tá pegando o meu dia aqui pra deixar ver. Já fez louvor já, rapaziada? Já. Seu mesmo? Fiz uma participação, eu escrevi também uma música junto com o meu irmãozão Tom Carp. Foi a mais ouvida do gospel, eu ganhei até prêmio com ela. Caralho, parece que ninguém fala, né? Minha vez, minha vez, o nome da música. Vou até ouvir depois. É? Caralho. Agora que eu vou gravar também que eu quero ouvir essa música aí. Olha lá, também tô curioso aí, porque... São sonhadores aí, caralho, gente, compositores. Antores. Não quero mais nada, tua presença me basta, vem fazendo morada, pai, vem fazendo morada, pai. Eu me arrepio, pai. Senhor, eu vivo por ti, mesmo sendo o pai, eu sei que cuidará de mim. Perdoe, pai, pelos pecados que eu já cometi. Quando eu estava sozinho, os cuargos me fez sorrir. Não quero mais nada, tua presença já basta. Vem fazendo morada, pai. Vem fazendo morada, pai. Não quero mais nada, tua presença me basta. Vem fazendo morada, pai. Vem fazendo morada, pai. Vem fazendo morada, pai. Tua glória me fascina, Deus. Eu te louvarei. Eu te amarei, Senhor. Tua glória me fascina, Deus. Eu te louvarei. Eu te amarei, Senhor. Tua glória me fascina, Deus. Eu te louvarei. Eu te amarei, Senhor. Não quero mais nada, tua glória me fascina, Deus. Eu te louvarei. Vem fazendo morada, pai. Não quero mais nada, tua presença já basta. Vem fazendo morada, pai. Vem fazendo morada, pai. Senhor, eu vivo por ti. Mesmo sendo falho, sei que cuidará de mim. Veio dor e paz pelos pecados que eu já cometi. Quando estava sozinho, sua luz me fez sorrir. Não quero mais nada, sua presença me basta. Vem fazendo morada, pai. Vem fazendo morada, pai. Não quero mais nada, sua presença me basta. Vem fazendo morada, pai. Vem fazendo morada, pai. Vem fazendo morada, tua glória me fascina, Deus. Eu te louvarei. Eu te amarei, Senhor. Vem fazendo morada, tua glória me fascina, Deus. Eu te louvarei. Eu te amarei, Senhor. Vem fazendo morada, tua glória me fascina, Deus. Vem fazendo morada, tua glória me fascina, Deus. Eu te louvarei, eu te amarei, Senhor. Mano, chega a arrepiar, mano. Olha isso. Uma hora da manhã, galera. Levando o Deus para vocês aí, pesado, mano. Eu te louvarei, eu te amarei, Senhor. Vamos lá. Agora nós vamos filmar a reação dos três, pai. O que que foi? Tá tão bom. É porque saiu alguns anos. Tá, botão. Vou mostrar de novo. Opinião dos três agora. Eu devo colocar silicone ou não? É o portão olhando ali, ó. É o portão olhando ali, ó. É o portão olhando. Não! Não, 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 não. É o patricismo. Que bicho, que Deus do Senhor? Caralho, hein? Vira pra nós, Matheus. Eu pago um. Eu pago um lado. Pago um lado. Um lado eu pago. Qual é que eu devia botar? Eu não vou pagar, porque não é nem preciso botar. É tão gostosinho assim... Sabe o Bruno, não, Bruno. Eu não vou me responder por mim, vai ser o jeito. Eu estou hipnotizado. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Qual é a opinião que você dá? Deixa aí. Eita, amor. Deixa que eu gosto. Tô com a mulher frieza, amor. Deixa eu... Eu boto ou não boto? Deixa eu tocar? Deixa eu tocar? Não, é o próximo vídeo. Vai frieza, amor. Não, já puxa o segundo vídeo. Não, não. Já puxa o segundo vídeo. Vai, Bruno, 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 Bruno. Para. Qual a opinião de vocês? Ela bota ou não bota o silicone? Não. Bota. Tá lindo. Faça dois moranguinhos. Eu vou dar pra ficar mais em pézinho do lindo. Não, não. Tem que botar... Tem que passar no segundo teste, dar um viso. A gente falou do teste visual, tem que ter o teste da mamografia parecida. Tá bom. Com todo mundo lavando a mão. Desinfetante. Amaciante. Eu tomei bué. 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 Isso tudo. Claro. Mas ela tem que se lavar pra dentro se sujar. Um dedo só. Um dedo. Não, é freio. Mas dá pra ver assim, ó. Eita. Deixa eu ver. Não, só a mão. Deixa eu ver de novo. Não. Não. Deixa eu ver de novo. Tô bonitinho. Tô bonitinho, né? Tô bonitinho, né? Ai, Maria. Pois é, tipo, escuta vocês. Aí eu fico... Minha boca tem mais água do que você. Olha, aí eu fico na dúvida se bota ou não bota. Não bota, não. Se for pra botar, bota na minha boca, Ney. Ai, meu Deus. Eu tô pensando uma opinião séria, caramba. Eu tô falando sério. Algo que eu vou modificar meu corpo. Não, você não precisa. Meu corpo não. Mas bota pra ele dar uma arrancada. O que você acha? Tem que parar de bater. Tira a mão do pau. Que opinião que você tem? Eu não boto, não. Não bota, não. Eu não boto, cara. Eu não boto. Você não precisa, Ney. Não, não boto. Não boto. Não boto. Não boto. Não boto. Tá arregado aqui. Tá arregado. É o peito, né? As coxas, não. Tá arregado. Tá. Não boto. Não boto. Não boto. E aí? Eu sou pobre. Isso é o que causa o nosso? Eu sou pobre. Não faz isso não. O que tem que ser pobre, pai? É porque o negócio desse pavo pobre, tu mata o coração. Caramba. Agora vamos ver. Tá bom. Pra ir pro segundo teste, tem que virar três dedos de cachaça. É isso, gente? Eu vinte e quatro, porra. É. Me dê uma garrafa dessa pra me tomar. Só um pouquinho, aí deixa. Eu não mereço passar por essa situação que eu tô passando. Cês acham que a cremosinha é bom demais ficar vendo o peito, vagina, vinte e quatro horas. É muito não, é bom. Mas a pressão psicológica... É grande. Tem que ter que o cara ver e não poder nem gostar. É melhor você nem ver. É, é, é. É que o cara vem, Bruno, o cara fica na vó. É que nem um pegador de pizza sente o cheiro, mas não pode comer. Imagina. Eu não posso comer? Que cremosinha? Eu não posso comer. Me dê quarenta e oito horas pra servir a madeira. Imagina. Imagina a cama, Sérgio. Meu Deus do céu. E aí? Olha a cara do emburro. Imagina a cama, Sérgio. A gente tá admirando... Três meninos que matou. Para me atentando. Imagina. Senta aqui pra cima. Dois meninos do nordeste e um do norte. Senta aqui pra cima. Aí não vem que eu sou forte. Pai ela não fica com a perna em cima de tu aí. Vamos lá pro segundo ou segundo teste, cara. Cês não querem não o segundo teste? Agora imagina, cara. Agora como que é o segundo teste? Vai ser o seguinte. Vai tomar três dedinhos de... Pode me lamber. Três patos me chupando também. Três dedinhos sem cachorro. Agora imagina. Eu dei que você tem coragem de trocar ela com nós pra ir dentro do quarto. Imagina. Eu dei. Imagina. Imagina. Nós. Bruno. Só pra resumir. Não. 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 Não me dá pra resumir nada pra skate. Tô roda. É frio. É frio. Meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. É que se Deus quiser, Steve Jobs. Steve Jobs não. Ele já falou isso, infelizmente. você que é responsável pela Apple bota esse iPhone pra flutuar, pra você não tocar nem no celular porque ele vem gravando aí sozinho pra ele não chegar nem perto de nós é, bota só o celular distante ó a minha boca mais tarde cheia de água eita, chupada tá sem classinha tá sem classinha tira a mão muitos dizem muitos dizem que você é um herói mas você não passa de um vilão mas você é um monstro na vida da gente você não passa de um que foi, mu? não me encerra, fica perguntando quem foi aquela história ô Ruiva, vem cá Ruiva, não preciso da sua opinião próximo vídeo, calma